Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do RobaGaiaJotRD e sejam bem-vindos a mais um hashtag P.O.V. do Jordan, o quadro que eu faço comentando as minhas impressões imediatas antes mesmo de assistir o episódio e publico aqui pra vocês no canal. Então, gente, estamos aí no terceiro episódio do programa. Eu vou falar as coisas na ordem cronológica, com base no que eu me lembrar, o que, sinceramente, não é muita coisa. O terceiro episódio é um dos que eu menos lembro. Acho que o trauma deve ter apagado a minha memória. Mas, enfim, gente, nós tivemos o último episódio, onde eu me saí muito bem, fiquei entre os destaques positivos, né, com a maquiagem do jacaré. E, inclusive, não sei se já saiu aqui no canal, mas vai sair um vídeo recriando essa maquiagem sim, mesmo já estando em outra semana, porque essa semana também não foi muito interessante, né? Todo mundo se lascou. Mas é o seguinte, né, meninas? Retornamos pro flop, descobrimos quem voltou, o Lee, infelizmente, deixou a competição por um errinho de briefing. E olha só o que todo mundo fez em homenagem a Lee, né, gente? Todo mundo errou o briefing também no terceiro episódio. Ai, gente, que inferno, hein? Bom, meninas, nem lembro se nós tivemos alguma dinâmica ou não. Sinceramente, eu não lembro de nada desse episódio. Eu não sei nem por que eu tô comentando esse vídeo. Porém, tivemos a prova principal, né? Nós tínhamos que fazer uma publi para a dona Motorola, né? A gente tinha que veicular o Moto G100 5G, que nós ganhamos lá no Corrida das Blogueiras, né? Inclusive, um luxo, gente. Eu tô usando ele como câmera secundária aqui no canal. Muito chique. E a gente tinha que fazer uma publi divulgando o produto. A prova era em dupla. A gente podia escolher com quem a gente ia trabalhar, se eu não me engano, né? E eu e a Lidia, a gente já de cara... Ai, vamos trabalhar junto, gente! Cada um recebeu o seu, né? Porque cada dupla ia gravar com um a propaganda e o outro ia ser o celular veiculado, né? Recebemos o nosso briefing, que eu, pelo menos, li 500 vezes e ainda assim deixei passar. Que ódio! Mas, enfim, meninas, nós fizemos a nossa prova. Eu lembro de que eu e a Lidia começamos a construir o roteiro. E aí, a gente começou a ter muita ideia, Mas aí, depois que a gente começou a ficar preocupado com o tamanho que o vídeo ia ficar. Porque, se eu não me engano, era até um minuto. Ou era dois minutos. Sei lá, gente! Tem mais de um mês que eu gravei o programa. Enfim, não lembro de nada. A gente fez duas ações do vídeo. Uma com música e outra sem. Eu nem lembro qual que eu fui escolhido. Eu acho que a seção de comentários desse vídeo aqui, basicamente, vai ser vocês me corrigindo. Por eu não estar lembrando de muita coisa. Mas eu sei que a gente teve acesso a vários props, né? Vários coisinhos, vários acessórios, vamos dizer assim. Pra gente poder usar durante a gravação, A gente tinha coisa pra fazer fundo. A gente tinha ring light, tinha tripé, tinha celular. Tinha papel cartão e cartolina, eu acho. Que era pra, tipo, deixar as coisas coloridinhas, caso quisesse. Eu sei que a gente usou o QG pra gravar aquela sketch inicial. Que eu era, tipo, um cliente antes e depois de encontrar a Motorola. Tava pensando muito em uns takes, assim, pra passar por cima do voiceover. Tipo, aqueles comerciais, sabe? Aí eu tava combinando com a Lizy de passar com a lâmpada, tipo, por cima do celular. Pra pegar o reflexo e tal. Nossa, menina, na minha cabeça ia ficar um bapho. Só que a gente esqueceu do principal. Marcar o patrocinador. E o pior de tudo é que eu sabia que aquilo ali tava faltando. Só que tinha que editar o corpo do vídeo. Eu tava com muito medo disso. Porque eu sou muito bom em edição no computador. Inclusive, muito baseado na temporada 2. Coisa que você não deve fazer. Se basear em temporadas anteriores, quando você for se inscrever num reality. Porque tudo muda, gente. Tudo é diferente. Mas na temporada 2, os participantes tinham um computador. E tinham o pacote Adobe pra editar. E eu sou muito bom no pacote Adobe. É o que eu uso pra editar os meus vídeos. Audition, Premiere, After Effects pra vídeo. Photoshop, Lightroom pra imagens, né? Só que nesse ano, a gente tinha que editar pelo celular. Como eu sei fazer tudo pelo computador, eu sou meio dinossaurão, gente. Nesse aspecto, confesso. Não sei muita coisa de celular. Então, o que eu mais sabia alguma coisinha era o CapCut. Mas a Lidy salvou a nossa entrega por ter editado no InShot, se eu não me engano. Que ela sabe muito, 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 muito. Mas foi vacilo nosso e vacilo de todas as equipes mesmo. Essa questão de marcar o patrocinador. O que fez com que acontecesse o bafo que aconteceu, né, gente? Absolutamente todos nós fomos para o flop. Nossa, eu fiquei chocado. Porém, nem tanto, né? Porque, tipo assim, se todas as equipes erraram na mesma coisa, né? E tava no briefing, foi diferente, né, meninas? Quando eu recebi a notícia de que todos nós estaríamos no flop, eu fiquei chocado. Ainda mais porque, tipo assim, era uma coisa completamente fora de roteiro do programa. Tipo, era impossível adivinhar que todo mundo ia esquecer a mesma coisa. E todo mundo ia pro flop. Eu nem lembro se a gente conseguiu colocar algum lettering nesse vídeo, mas era o que eu tava planejando. Colocar a menção em arroba Motorola no vídeo no final, né? Só que não deu tempo. Eu sabia que eu tinha esquecido já na hora que a gente entregou o vídeo. Mas é porque a gente não conseguiu. E era uma prioridade, né, gente? Na hora da edição, era prioridade colocar todas as coisinhas do briefing e depois polir mais a edição. Só que, infelizmente, a gente fez o contrário. Eu acho que talvez as outras equipes também fizeram a mesma coisa. Que, pelo menos, normalmente é o que eu faço aqui fora, quando eu vou entregar as minhas publis. Que tem um deadline um pouquinho maior do que duas horas, né, gente? Mas lá é uma competição, né, gente? Óbvio que as coisas iam ser mais difíceis. A prova do flop teve que ser completamente readaptada. Porque a intenção era que duas pessoas fossem pro flop naquele dia. E foram... Oito, né, meninas? Assim... Pra prova do flop, a gente tinha que postar uma foto. Comemorativa de um milhão de seguidores. Como se a gente tivesse batido um milhão de seguidores e tivesse que fazer uma foto especial, né? Não tem um milhão de seguidores, infelizmente. Me ajude a chegar em 50k no Instagram que eu posto uma foto especial de 50k lá. Eu tava tranquila porque tinha muita gente na prova do flop. Então a chance de sair era menor. E, tipo assim, tirar uma foto é uma coisa que eu sei fazer, né? Quem vê o meu Instagram e as minhas redes sociais sabe disso, né? Quem viu o primeiro episódio do Corrida talvez não tenha captado. Eu tava preocupado sim, gente. Porque se não me engano a gente tinha 30 minutos pra tirar a foto e editar e entregar ela pronta. E durante os primeiros 10, 12 minutos eu tinha tirado uma foto que eu não tinha gostado nem um pouco. Que era num fundo verde, eu acho. E aí eu comecei a editar achando que eu poderia talvez mudar o fundo da foto pra fazer combinar com o meu look. Que já era essa coisa mais amarela, né? E eu tava com um balão dourado. Aí, tipo, já ia casar o amarelo com o dourado. Meu plano era mudar o fundo verde. Só que ainda assim eu não tava gostando da foto. Eu tava achando muito estranho. E aí eu decidi parar tudo que eu tava fazendo. Desistir de absolutamente tudo. E fazer uma nova foto. Eu fiz ela no telão do Corrida das Blogueiras. Porque eles tiraram o logo do Corrida das Blogueiras. E deixaram só as lantejolas. E eu achei aquilo ali a cara de um painel de festa. Gente, eu amei aquilo ali. E aí eu consegui tirar uma foto abraçando os balões e dando meu sorrisão assim. Que é o que eu sempre faço nas minhas fotos de comemoração. Não sei se sempre. Eu sei que na de 50 mil eu tava rindo. Não lembro na de 100 mil inscritos. Mas, gente, eu tava só tentando me lembrar daquela felicidade que eu senti quando eu bati 100k, sabe? E também sem se esquecer do nervosismo que era estar na prova do flop, né? Correr o risco de ir pra casa. Deus me livre. Porém, consegui tirar a foto e consegui editar. Eu coloquei uns flashes de luz. Eu aumentei a saturação. Diminui um pouquinho a iluminação também. Pra ficar aquele aspecto meio de festa. Pra parecer que alguém tinha batido aquela foto de um celular bem na frente de um painel de uma festa assim. Consegui mexer nos reflexos e tal. E eu fiquei muito satisfeito porque o balão ficou muito em evidência, né? Um milhão e o meu sorriso assim. Que literalmente era aquela cara da felicidade. Eu não queria colocar leathering de jeito nenhum na foto. Porque pelo celular eu não saberia fazer um leathering que ficasse atrás de mim. Eu só saberia fazer um leathering que ficasse na minha frente. E se o leathering ficasse na minha frente, ele ia cobrir o 1 e o M, né? Do balão. E como já tem o balão também, já ia ficar uma coisa literal demais. Se eu fosse escrever, tipo, ai, um milhão assim, sabe? Pra o meu gosto, é claro, né, gente? Cada um comemora esses seguidores do jeito que quiser. Com a foto que quiser, com o leathering que quiser. Eu que não queria colocar mesmo. Assim que eu bati a foto, eu tava muito mais satisfeito do que a que eu tinha tirado antes no fundo verde. Tava com medo de talvez parecer um pouco simples demais. Mas já tinha o fundo de confete do Corrida das Blogueiras. Tinha o chão que tava cheio de marmota que o povo tinha espocado. Inclusive eu também. Mas fiquei feliz, de verdade, com o resultado, né? Não seria de um milhão da vida real, mas o conceito, né? Tipo, ai, a felicidade, o balão, o sorrisão. Eu acho que pegaria ali perto sim. Eu não lembro se eu cheguei a colocar filtro na foto. Eu acho que deu tempo de eu fazer uma correçãozinha de cor manual pelo Lightroom. E eu salvei a foto. Eu lembro que, inclusive, todos os celulares lá... Porque a gente não tinha acesso a eles, né? Então eles estavam logados na conta da Dia Estúdio. Aí eu tava editando no Lightroom, já tava vendo as fotos dos outros. Porque tava indo pro mesmo e-mail, né? Da Dia e os celulares estavam todos conectados neles. Gente, eu editando a minha foto, vendo a dos outros. Eu vendo, acho que a da Lidy também. A Lidy editando a dela e eu mexendo na minha. Mulher do céu, já tô vendo a tua aqui também. Tinha gente muito tranquila na prova. Tinha outras muito nervosas. Eu acho que eu tava no meio termo, falando bem sério mesmo. Nesse dia rolou um bafo que a produção até foi conversar com a gente. Olha que bonitinhas. Pra ver como é que todo mundo tava se sentindo e tal. Porque todo mundo foi pro flop, né, gente? Foi, assim, um bafo. Ai, eu falei assim, mulher... É isso aí, né? Tipo assim, eu não achava que eu tinha feito um trabalho ruim. Eu não achava que eu ia ser eliminado. Mas se por algum motivo eu fosse... Ai, eu ia ser só eliminado mesmo, né, gente? O auge. Nós tivemos todas as nossas fotos passando lá no telão. Eu não lembro se os jurados chegaram a julgar individualmente cada uma. Porque são oito pessoas também, né, gente? Não lembro o real. Ou se eles só deram o veredito. Que eu não vou dizer pra vocês qual foi. Mas eu sei que foi bafo, gente. Oito gatas no flop. Bonito vai ficar no track record, se alguém for fazer. Tipo, o histórico de quem ficou no high, safe e no flop. Ai vai tá lá todo mundo flop. A blogueira vive de hits e de flops. E essa semana foi um flop pra absolutamente todos nós. O que resta é torcer pra que a gente saia dessa, né? E ter a chance de retornar pra competição, né, meninas? Porque o negócio não foi brincadeira. Todo mundo esqueceu de marcar o patrocinador, gente. Eu sabia que tava faltando, mas na hora de colocar o lettering já tava acabando o tempo da prova. E tinha que botar o vídeo pra renderizar, né, ainda. Mas enfim, gente, foi isso. Eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado de ouvir essa desgraça que aconteceu no episódio de hoje. De acordo com o meu ponto de vista, né? Eu não lembro de muita coisa. Eu tô me sentindo assim, a Dori, de procurando nem porque nada eu lembro. Mas é isso. Se vocês gostaram, quiserem comentar sobre o episódio, deixa seu like aí embaixo. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Deixa aí embaixo seu comentário do que você acha que aconteceu. Torçam muito por mim pra que eu escape da eliminação. E é isso, né, gente? Na semana que vem vão ter sete pessoas voltando do flop. Que flops são esses, meu Deus? Ai, gente, se você ainda não me segue, me siga nas redes sociais. Eu sou arroba gaiajo.trd em todas as redes sociais. E quando eu fecho o público por lá, eu marco o patrocinador, tá, gente? Eu não esqueço. Corre no TikTok, Instagram, Twitter e Kwai, que nessas plataformas eu posto vários conteúdos incríveis. Não se esqueça de compartilhar este vídeo e o canal com os seus amigos. Conto nisso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou o Gabriel Jordan, muito obrigado por assistir. E esse foi o vídeo de hoje. See you! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri